Alô, alô galerinha do Campestre, alô galerinha do Poço Dantas e todas as localidades vizinhas Eu aqui, o Palhaço Pascolito, estou convidando você e toda a sua família Para passar momentos alegres, bem descontraídos, aqui no Circo da Índia Trazendo trapezistas, malabaristas, equilibristas, o fenômeno Rogério, um mágico Eu, o Palhaço Pascolito, aquele que diz assim, os não nojo É, estamos aqui em Campestre do Piauí, diariamente, às 8 horas da noite Passando uma curta temporada aqui em sua comunidade Se você não vir, só você não vem, viu? Então, convida amigos, parentes, vizinhos, venha se divertir a valer aqui no Circo da Índia E sim, dá um nojo